E os Jogos são da Econfilms. Ação do Poblos para Econfilms. Primeiro classificado, temos também uma guitarra mais jogo, guitarra metálica. E o grande prémio, uma bolestas de três. O Poblos, o Poblos, o Poblos. O Poblos, o Poblos, o Poblos. O Poblos, o Poblos, o Poblos. Agora a Fertural. A Fertural. A Fertural. A Fertural. A Fertural. A Fertural. Muitos parabéns. Obrigado por terem vindo. Obrigado por terem participado. Não queria ficar isso, mas não queria ficar em primeiro. Da minha parte. Pronto. Seguiremos para a Fertural. Noite fora. A Fertural. O Poblos, o Poblos. Obrigado por terem vindo. O Poblos, o Poblos. Obrigado por terem vindo. O Poblos, o Poblos. O Poblos, o Poblos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.